Olá, inti peces. Bem-vindo a mais um novo vídeo, na realidade o primeiro vídeo de uma série de 40 vídeos para aprender Armênio, Hayeren, ok? Nesse vídeo eu quero trazer algumas frases básicas para que você possa aprender o idioma e espero que você curta o meu canal e goste do vídeo. Até logo! Bari or Vonses, intipeses? Cteshüçun Arrajim Áraxem Áraxem Jon a London Jon a London Néa que oçume angleren Néa que oçume angleren Né, 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 Né! Néa, o som é, ispãner en. Por que você está em mim? Mimim, você está em mim. Você está em mim. Você está em mim. Zrãnc, a shaghert neren. Sá, u súd cúh inê. Sá, u súd cúh inê. Tchau.